Ninguém sabe o nome dela Ninguém sabe o nome dela Doitadinha da menina Qual é a coisa, qual é ela que parece a florever e nasceu com carapinha Procura aqui, procura ali Onde é que está o nome da rapariga Será inglês, será francês Uma mistura de americano com chinês Na televisão Na internet Só se fala da filha da Luciete E a mamãe Toda babada Que a menina já vem toda bronzeada Ninguém sabe o nome dela Doitadinha da menina Qual é a coisa, qual é ela que parece a florever e nasceu com carapinha Ninguém sabe o nome dela Doitadinha da menina Qual é a coisa, qual é ela que parece a florever e nasceu com carapinha Procura aqui, procura ali Onde é que está o nome da rapariga Será inglês Será inglês, será francês Uma mistura de americano com chinês Na televisão Na internet Só se fala da filha da Luciete E a mamãe Toda babada Doitadinha da menina Porque a menina já vem toda bronzeada Ninguém sabe o nome dela Doitadinha da menina Doitadinha da menina Qual é a coisa, qual é ela que parece a florever e nasceu com carapinha Ninguém sabe o nome dela Doitadinha da menina Qual é a coisa, qual é ela que parece a florever e nasceu com carapinha Doitadinha da menina Ninguém sabe o nome dela Doitadinha da menina Doitadinha da menina Oitadinha da menina Ninguém sabe o nome dela Doitadinha da menina Qual é a coisa, qual é ela que parece a florever e nasceu com carapinha Doitadinha da menina